Estamos aqui no retorno da Volta Redonda, agora os profissionais chegando aqui na Avenida Volta Redonda subiram pela rua Cristina Gonçalves, lembrando que o bairro Volta Redonda tem 3, 4 casos já da Covid-19 Os profissionais do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus está desenvolvendo essa ação que está passando agora aqui na sua rua, no seu bairro, o Correio do Carro Atomizador Estão fazendo o trabalho de pulverização das ruas, desinfectando as ruas da cidade para aumentar a prevenção contra a Covid-19 Ao mesmo tempo, as orientações para que a população possa se alimentar Paralímpico da Coelho do Carro Atomizador E aí, como eu estou, eu estou aqui. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL